e aí e agora eu acho que vai ser o que vai ser o bairro eu botei na fênix agora vai plataforma plataforma vai eu coloquei o barrigulo da o da sessão de assassina ninguém vai ser lascarte vai ser lascarte acertei mas 140 pontos caralho fala aí galera beleza estou aqui no crossfire 2.0 junto com alex golias e com o johnny black shot e aí irmãos é tudo bicho esses cara a gente tá jogando modo zumbi é coliseu isso aqui como que é é licozeu 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 então é cratera é cratera é catastrofe isso aqui é catastrofe idio é desespero mano de nada é campamento rapaz esse campamento velho é 70 mas não consegue é mas é ué eu vou fazer o seguinte nesse eu vou dividir esse esse vídeo em cinco partes porque são cinco chefes então cada chefe a gente demora mais ou menos quatro cinco minutos para derrotar ele então é mais ou menos isso fazer cinco vídeos diferentes então vai ter continuação desse aqui depois que acabar este chefe é senão vai dar merda né não vou querer um vídeo de de vinte minutos para mim o par não em 1080p 60 frames é meio complicado também que a internet não ajuda né como que derrota esse chefe chacha fácil aqui vocês sabe só atirando ai viado deixava pra mim é mais é mais atirando na cabeça é só atirar que porra é essa rapaz ai e aló furacão e furacão é furacão dois mil ele parou ele parou eu vou atirar na frente também só faltou os cara errar por que ele só tá jogando em mim esse negócio eu já morri uma vez por causa disso tem que você especial ele jogou bem na minha cara mas é ué tem que ser especial rapaz é que melda ele fica só girando em círculo assim que coisa retardada e coisa mais inútil tudo culpa do alex oi eu sou alex oi oi caraca mano são cinco chefes é isso mesmo é cinco caralho mano caralho mas que caralho em é mais ou menos isso né mas se não fosse não seria né olha se não fosse não seria oi a vai se lascar sai de mim capeta ou oi oi ajuda a produção oi oi acertei em cheio quer ver e che Maria a vai se fuder porque você virou sua vaca agora vai vir em cima de mim acertei eu ainda a a vai se fuder furacão dois mil sai de mim capeta a rota do lado cada chefe então tem uma habilidade diferente né é é e agora não aconteceu nada comigo aqui só furacão dois mil só não tem é tipo assim não tem que a habilidade de ataque defesa ai você não tem nada é esse é nada mesmo esse aqui fica girando que nem um cavalo só nem uma galinha ele ta ciscando ele ta ciscando ele ta ciscando ta mais que pra galinha de ferro hein é ta ciscando ah vai se fuder de novo furacão que bosta como é que é fênix natal é fênix natal essa porra ai eu tava jogando isso aqui né dai eu li ali em cima ali fênix natal cara eu queria saber da onde eu tirei isso fênix natal ah mano sai de mim sai de mim sai de mim corre corre mano olha o fogo olha o fogo vindo olha o fogo vindo não é nem o bicho é o fogo olha o fogo vindo bicho ai daqui a pouco eu morro você cata cata esse hp cata esse hp mano corre corre por cima dos hp corre não deixa pra eles não cata pra mim David tem bala infinita né David é ilimitado rapaz eu também tenho uh ilimitado velho a minha também é ilimitado é nós então nós é o bonde dos ilimitados é bonde da ilimitação né ah vai tomar no cu ah tomei erro mano ah meu deus do céu velho vai se fugir caralho mas que bosta eu tomei erro de novo cara não acredito velho de novo eu tomei erro ah mano cara na moral velho eu to puto com esse crossfire é mano eu não sei quantas vezes eu tento jogar essa bosta e eu tomo erro eu tomo um erro atrás do outro quando eu entro naquela porra de furacão eu sempre tomo erro velho não é possível não mano ah arruma arrumem essa arrumem essa bagaça ai ô z8 arrumem essa bagaça ai que eu to cansado de tomar erro já nessa bosta eu não consigo concluir porque eu tomo erro tá todo mundo no ping box mano não é possível isso não é possível de novo to tomando um erro sem motivo algum algum ping out